Tá querendo chamar atenção? Toma vergonha na cara! Respeita sua mandada! Se você pudesse me engolir, tu me engolia Mas tu é doença, eu sou tua vacina Individual eu sou, mas eu nessa parada Eu sou diplomática e você subordinada A diferença é que eu sou mulher E você é um pedaço de verme Então preste atenção! Não me inveja e me supere Quando eu passo, o ódio dela cresce Então vai! Se derrete, se derrete Enquanto na vida eu subo você No regal que desce, se derrete Aceita a recalcada Quando eu passo, o ódio dela cresce Então vai! Se derrete, se derrete Enquanto na vida eu subo você No regal que desce, se derrete E derrete recalcada Se você pudesse me engolir, tu me engolia Mas tu é doença, eu sou tua vacina No individual eu sou, mas eu nessa parada Eu sou diplomática e você subordinada A diferença é que eu sou mulher E você é um pedaço de verme Então preste atenção! Não me inveja e me supere Quando eu passo, o ódio dela cresce Então vai! Se derrete, se derrete Enquanto na vida eu subo você No regal que desce, se derrete Aceita a recalcada O regal que desce, se derrete E derrete recalcada Se derrete, se derrete Recalcada E aí